Vem te vi e cantou, deixa cantar Vem te vi e cantou e voou, pra não voltar Eu bem te vi amor, mas te deixei passar E nem me incomodou, seu jeito de me olhar Mas é que agora eu fiz mestrado nessa porra Não tô mais na vida louca e vou vivendo pelo certo E a faculdade na favela me ensinou Que quem tem ódio tem amor e isso me faz mais esperto E a céu aberto, vou de nave do ano Modelo esportivo, macerate italiano Tudo que eu tô vivendo, antes tava sonhando Quando a vaca tava magra, você me deixou falando Coração congelando, cuais e que eu tô fumando todo dia Seu verso leviando, tipo banho de água fria Hoje tu quer minha libra, libra, estelina Quer colar com a firma, firma, porque é rica Jeito de princesa, mente de bandida Não fique surpreendida com a máscara bebida Que é pra fazer minha brisa Isso pra mim não é nada não, nada não Bem te vi, cantou Deixa cantar Bem te vi, cantou e voou Pra não voltar Eu bem te vi, amor Mas te deixei passar E nem me incomodou Seu jeito de me olhar Mas é que agora eu fiz mestrado nessa porra Não tô mais na vida louca e vou vivendo pelo certo E a faculdade na favela me ensinou Que quem tem ódio tem amor e isso me faz mais esperto E a céu aberto, vou de nave do ano Modelo esportivo, macerate italiano Tudo que eu tô vivendo, antes tava sonhando Quando a vaca tava magra, você me deixou falando Coração congelando, cuais e que eu tô fumando todo dia Seu verso leviando, tipo banho de água fria Hoje tu quer minha libra, libra, estelina Quer colocar firma, firma, porque é rica Jeito de princesa, mente de bandida Não fique surpreendida com a máscara bebida Que é pra fazer minha brisa Isso pra mim não é nada não, nada não Bem te vi, cantou Deixa cantar Bem te vi, cantou e voou Pra não voltar Eu bem te vi, amor Mas te deixei passar E nem me incomodou Seu jeito de me olhar Bem te vi, cantou Deixa cantar Bem te vi, cantou e voou Pra não voltar Ah, ah 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 Obrigado.